E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu Jitsu. Obrigado por prestigiar nosso canal. Já vou pedindo para você dar um like, porque hoje, escuta aí, Nero Peito de Alcio, é o cara que nós vamos falar hoje. Olha que nome, cara. Essa personalidade da luta aí, que fez muita luta nos anos 80, final dos anos 80 e toda a trajetória dos anos 90, abriu caminho, né? Aquilo que era o Vale Tudo e depois se tornou MMA. Então, nós vamos entrevistar ele aqui hoje. E para me ajudar, mestre Bunny Cavalcante, a grande personalidade também do Taekwondo, um dos primeiros, o primeiro medalhista de Taekwondo aí no mundo, né? E também hoje um grande historiador de artes marciais e também do Jiu Jitsu, Lodo. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui no canal, contribuírem com essa jornada aí do Jiu Jitsu das artes marciais, do Vale Tudo, do MMA. Então, vamos aí. Vamos bater o papo com o Nero? Bora! Obrigado pelo convite. Lodo, se apresenta aí. Fala aí. Então, estamos aí mais uma vez. Obrigado, Sandro, seu canal sensacional, do qual sou fã. Estou sempre assistindo. Contribui muito para a história das lutas. Traz de novo o mestre Bunny. Uma honra estar com ele. Grande nome. E agora, Nero Peito de Aço. Eu vou perguntar depois para ele como é que fica com o Peito de Aço. Vamos ver o que ele vai ajudar a gente nisso. Tá bom? Alô, Sandro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto exogiado estar aqui participando juntamente com todos vocês. Com essas grandes figuras aí. O Lodo, você e o grande Nero Peito de Aço. E acredito que vai ser uma muito boa e produtiva entrevista. Avante sempre! É isso aí. Pessoal, então, aqui no canal, nós temos uma entrevista que vai ao ar em breve com o Bunny, o mestre Bunny. E lá nessa entrevista dele, que é imperdível, você precisa ver. Ele cita diversos nomes de lutador. Entre eles, ele citou o Nero Peito de Aço. Os nomes são, assim, folclóricos. E está aqui essa personalidade. Ele já me contou aqui um zen-off que ele desafiou a Grace Barra. Eu já queria começar aí. Que história é essa de desafiar a Grace Barra? Me conta aí. Conta para a gente. Rapaz, é o seguinte, eu... Depois que eu lutei com o He-Man aqui, e também fiz outra luta aqui com o quarto ranking mundial, que lutou no Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, que é o Mesquita. Né? Ele chegou até a quarta, o quarto ranking. Então, eu daí lutei com esses dois e fui pra... Quer dizer, lutei também na ABB e Campina Grande, com o lutador, e o juiz foi Jair. Aí, daí, eu desci para o Rio de Janeiro, né? Cheguei no Rio, fui lá para a Academia Santa Rosa. Rua do Labradio, 202, Largo da Lapa. Aí, lá, eu sozinho cheguei, sem empresário, sem nada. Meu pneu de scan nas minhas cordas. Aí, lá, eu treinei. Treinei seis meses na Academia de Santa Rosa. Aí, eu não achei, assim... Eu estava tão bom de pancada, de porrada. Aí, o Santa Rosa disse, não, você já está bom de lutar. Aí, eu fiz três lutas no Rio. Lutei com Fera de Acari e Muruqui, Estado do Rio. Lutei também na Central do Brasil, ao ar livre. Quem subiu no rinco foi aquela garota, capa de revista, Enoli Lária. Então, eu lutei com Cidreira Lima. E lutei também com Robson Dutra, na Praça Rocha Miramba. Tudo pela Federação de Boxe do Estado do Rio. Aí, eu disse, Santa Rosa, eu queria fazer vale tudo. Como é que eu faço? Ele falou, você desafia os grês. Aí, foi o que eu fiz. Fui lá para a Siqueira, que é isso? Que ano? 1992. 92. Aí, eu fui lá para a Barra Grace, andei demais para achar a academia deles. Fica na Figueiredo Magalhães, perto da Siqueira Campo, primeiro andar. Você senta a calça do Grace, né? É, exatamente. Aí, eu fui subir no rinco, primeiro andar. Aí, eu cheguei lá, estava o Cássio, estava sentado dentro da academia. Ele e o Maurinho, que eram sócios dele. Aí, eu disse, eu vim aqui para brigar, vim desafiar os grês. Aí, o Cássio disse. Você fala que é o Maurinho e pai, né? É o pai, é o pai. Nero, 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 só um segundo. Esse negócio está maravilhoso, só que até então, eu estava achando que era a Grace Barra. Você foi na academia do Cássio, o Grace, desafiar tudo lá. Dentro da academia. Aí, eu entrei dentro da academia e falei que... Tensou que era frigideira, mas era o fogo. Nero, uma coisa é certa. A atitude você tinha. Então, entrei dentro da academia, lá eu encontrei o Sérgio Malandro, o Alexandre Frota, estava lá também, não digo, eu estive lá. Raul Gazola, certo? Aí, o Cássio disse, você quer quem de Grace? Eu disse, qualquer um. Aí, ele disse, não, porque o Rico está nos Estados Unidos e o Horowitz também está. Eu digo, manda buscar os dois para cá. Aí, eu fui para o jornal, o Dia e o Jornal Esporte. Tem duas matérias feitas minhas. Aí, desafiei, acabei mesmo. Queria brigar. Aí, depois, eu fui lá. E aí, Cássio, eu estou querendo brigar. Manda buscar, porque... Aí, eu queria até o Valide. Eu digo, bota essa aí para lutar comigo. Não, não, Valide, não. De que estamos lá buscar o Rickson, nos Estados Unidos. Aí, ele ficou para lá. Eu consegui um empresário. Eu fui lá umas três vezes na academia. Inclusive, o cara... Nero, a bem da verdade, que tem que ser dita, né? Que o pessoal queria jogar você pela janela embaixo. E o Cássio não deixou. Essa verdade tem que ser dita. Não, foi, é, exatamente. Foi isso aí. Então, peraí, peraí. Nero, peraí. Isso aí está demais. Peraí. Vamos acelerar. Vamos, quero saber os detalhes. Me conta lá. Você, então, entrou porta dentro na maior academia de lutadores do planeta Terra. Carso. Do planeta Terra. Carso, rei, inglês. Já se deparou, já se deparou com o Carso, com o Amaury Pai, com o Sérgio Malandro, Valir Ismael e pediu o Rickson Grace. Pediu. E os caras falaram o quê? Conta para nós. Como é que foi? Não, aí tem um cara lá que falou para mim. Eu não lembro qual foi o cara. Ele disse. É, mas cuidado que a gente pode jogar você daqui embaixo. Da academia, né? Mas se jogasse, eu ia me agarrar com aquele que ia me jogar. Caía, caí nós dois. Eu não caía só também, não. Isso aí eu lhe garanto. Aquele pouco que eu pegar, acabou. Se eu fosse, eu tenho. Ô, Bunny, me conta. O que você sabe sobre isso, Bunny? Conta para nós. Bem, o que eu sei é que se eu estiver errado, ele pode me corrigir, né? Mas o que eu soube é que quando o Nero chegou, o Carso, como sempre, um gentleman, né? Atendia muito bem as pessoas. Só estava o Carso e o seu Amauri, que não é pai. Aí o Carso conversou com ele e tal. Deu aquele apoio, aquela assistência e tal. E o Nero foi. Na segunda visita, que foi, parece-me que incentivado pelo Chagas. Ele me corrige se eu estiver errado. O Chagas era um empresário, lutador, Rio de Janeiro. Aí, na segunda, é que estava o pessoal treinando. E aí, o Carso apresentou ele. Ó, isso aqui é um lutador, quer lutar com o pessoal e tal. Lá vai. E a pessoa que disse isso para ele foi o Valide. O Valide disse, rapaz, você chega aqui na academia. Então, o pessoal se levantou, tudo olhou para ele. Você chega aqui na academia, rapaz, você toma cuidado. A gente pega você aqui e sacode aqui pela janela, lá embaixo. Aí o Carso, não, não se trata disso, não. Aí puxou o Nero e foi conversar, né? Dar aquela assistência. Foi assim ou não, Nero? Foi positivo, positivo, positivo. Inclusive, o Carso esteve até na casa da minha irmã, no Morro do Barbante. Eu fui com ele lá. A gente foi lá visitar, tudinho. Então, como é que você começou com a puta, mestre? Como é que foi a sua história? Que modalidade o senhor treinou primeiro, segundo? Como foi a sua maior influência? Primeiro foi judô. Primeiro foi judô. Em 1982, eu entrei na Polícia Militar, em Campina Grande, segundo do BPM. Aí meu primeiro professor foi Feli, né? Era o professor de defesa pessoal. Então, ele era faixa preta de judô. E ele é amigo de H menor, de uma pessoa. Então, através disso aí. Aí daí eu comecei, gostei de trocar pancada lá dentro, nos próprios companheiros. Aí daí eu comecei, sabe? Tudo isso em Campina Grande, mestre? Campina Grande, Campina Grande. O senhor é paraibano de Campina Grande, termo Ivan Gomes, é isso? Paraibano, exatamente. Eu conheço a família, conheci Ivan, conheci Zé Gomes, Jair, almocei várias vezes na casa dele. E fiz várias lutas, andando com Zé Gomes e Jair. Em toda luta eu ganhei. Ganhei uma luta em Itabaiana, fiz duas lutas em Itabaiana e ganhei. Outra em Campina Grande, na BB, ganhei também. Todo julho, quer dizer... Agora, você lutou com um cara, até que eu lutei também, né? O matador, não foi? Era o matador, ele se chamava. Lutei em Santa Rita com ele, quase que eu mato ele em Santa Rita. Oi, deu uma pisa. A luta foi no Santa Cruz, de Santa Rita. O juiz foi... Ele se dizia aluno de Ivan, né? Era, dizia aluno de Ivan, exatamente. Ele se dizia assim, aluno de Ivan. Agora, como é que se dizia aí? Você estava no dia que eu peguei ele, que eu peguei ele? Você estava? Estava, não. Estava, não. É, porque é o seguinte, Bani. Quando você foi o juiz de Reis Zulu, com Flossinaldo, eu não lhe conhecia. Era ou não era? Não conhecia, não. Era, sim. Não lhe conhecia, aí ele chegou e disse, aí eu desafiei um tado de Bani, não sei o quê. Aí, eu não sabia que você tinha imobilizado ele. Entendeu? Aí, eu disse, pô, até esse cara... Eu peguei ele na Armilok. Na Armilok. Aí, eu não sabia. Eu não sabia hoje. Eu não sabia disso hoje. Agora, ele é bom. Ele quase me... Diga. Ô, Nero, seguindo a linha do Lodo aqui, você se graduou em alguma dessas modalidades que o senhor falou? No judô? Começou no judô? Olha, quem me classificou em faixa preta foi o Hugo Mendes Nakamura. Ah, bom. Está explicado. É, o Hugo Mendes Nakamura. Porque eu desafiei todo mundo em Goiânia e ninguém entrou para lutar comigo. Lá em Goiânia, eu desafiei todo mundo lá. Porque onde eu chegava, eu desafiava. E fez boxe também? Fiz boxe. Eu sou profissional de boxe. Chegou a fazer meu profissional também? Sou filiado na Federação e Confederação Brasileira de Pudilismo. Então, o senhor tem uma base... Quer dizer, antes do Santa Rosa, lá em Campina Grande já tinha tido judô, boxe e família Gomes também? Vale tudo? Jiu-jitsu? É, eu sempre treinei com o Jailto. Jailto e Zé Gomes. Jailto e Zé Gomes, tá. É. Nunca treinei com o Ivan, não. Agora almocei com o Ivan. Vinda a casa da mãe dele. Você poderia fazer um comentário da técnica do Jailto, pra nós, que não conhecia? Eu não conhecia. E talvez o Bani tenha conhecido, né? É, rapaz, o que eu aprendi com o Jailto, o que eu aprendi com o Jailto Gomes, foi, vamos dizer, o cara chutava em mim, aí eu esperava com o Tocos, aí ele me ensinou. Entendeu? Quer dizer, eu aprendi também, baiano com a mão para as costas. Aham. Aprendi também, né? Que eu derrotei um lutador na Bahia, quem me levou foi o Clíndice Pereira. Ah, é? É, é. O Clíndice, eu morei na casa dele. Aí ele me levou para a Bahia, eu lutei em Candeias. Candeias, é. É, derrotei um lutador lá, um gigante, viu? É mesmo? Acabei lá, acabei com ele, um gigante. Treinei muito lá, na Bahia. Então, eu tenho várias lutas. Eu andava o Brasil todo. E a maioria das suas lutas, você conseguia acabar com o cara, como você mencionou? O que técnico? Primeiro. Na porrada? É, porrada. Eu sempre gostei de porrada. Eu sempre gostei de porrada. O negócio era a mão pesada mesmo. Era pancada. Eu sempre gostei de pancada. E aí, a gente pode entender esse período aí do seu início no judô, até antes de ir para o Rio de Janeiro, o que? Década de 80, 70, 80? Como é que era? É, na década de 80. 80. De 80, é, de 80. Olha, eu, desde criança, que eu chamava 5,6 caras para brigar. É mesmo? É, sempre eu fui brigador. Certo? Olha, inclusive, eu estava quebrando uma garrafa de cerveja. Porque eu quebro, né? Eu tenho até fita com ratinho. Você viu aí? Quem me ensinou? Quem me ensinou foi o professor Bani. Ah, é? É, foi o professor Bani que me ensinou. Então, é o seguinte, ó. Então, a polícia veio me prender, porque eu estava quebrando uma garrafa. Aí, eu disse, quantos vieram? Aí, tem quatro. Eu disse, não dá nem para começar, não. Pode buscar mais. Aí, veio quatro. Vem mais, vem oito. Eu disse, também não dá para começar, não. Eu briguei com 12. 12 o quê? Policiais? Sim, eu briguei com 12 policiais. Quebrei venta dentro de venta. Isso foi onde? Itabaiana? Itabaiana. Itabaiana. Aí, eu tenho que comprovar a nível nacional. Outra coisa, também, que eu vou falar a vocês aqui. Agora, Nero, calma aí. Já conta já essa. Agora, essa técnica de quebrar a garrafa, o que é aquela técnica de atemi? Que o Bani me ensinou? Foi o Bani que me ensinou. Aí, eu levei esse trabalho ao Ratim. Saiu a nível nacional. Que legal. E, nesse dia, você estava fazendo ali, então, uma apresentação. Quebrando uma garrafa, chegou a polícia, porra. Pô, chegou a viatura, quatro policiais. Aí, disse que eu estava errado, estava preso. Pô, rapaz, por quê, rapaz? Isso aqui é um trabalho que eu faço. Aí, eu disse, rapaz, preso eu não vou, não. Aí, eu disse, quantos vieram? Tem quatro. Eu disse, não dá para começar, não. Pode buscar mais. Aí, tevei mais quatro. Eu disse, na cadeia, tem quanto? Tem quatro pontos, são 12. E, rapaz, eu briguei com o Toninho, pô. Foi uma hora e pouco de briga. Quer dizer, o cabo armado, eu briguei com ele. Não deram quanto? Você vê a coragem que eu tenho. Outra coisa, também, que eu vou lhe falar. A minha história é verique. Eu sou um mito. Eu falo assim por quê? Eu cheguei em Paracatu, terra do ouro. Desafiei todo mundo lá em Paracatu. Quebrei um cara em cristalina, o Bani foi o professor. O mestre capoeira, Betinho, deu mais de 100 mil pessoas, viu? A luta foi ao ar livre, cristalina. Aí, daí, eu desci para Paracatu. Cheguei lá, lancei o desafio. Não entrou ninguém. O prefeito pagou para mim 30 dias de hospedagem. Eu estava almoçando na fornalha. Porque aí, eu fui um lutador vivo, que eu andava só, brigando. Aí, eu desafiei, né? Aí, teve um repórter lá que disse, é, eu vou andar agora com o Nero peito de aço, para saber se a polícia vai parar meu carro agora. Aí, a polícia foi ficando com raiva. Entendeu? Ficando com raiva. Aí, me prendeu em Paracatu. Comecei a quebrar a garrafa, dar burro de escaneira. Aí, ficaram com medo. Esse cara veio de onde? Aí, me prenderam. Veja bem, foi o que aconteceu. Me prenderam. O juiz, João Arigomes e o promotor, Paulo Campos. Faz 15 anos que eles trabalham lá em Paracatu. Tudo que eu falo aqui, eu provo. Eu digo, mas, juiz, o senhor me prendeu por quê, doutor? Eu disse, ele disse, não, porque você estava desmoralizando a cidade, bagunçando, desafiando todo mundo. Eu disse, se o senhor não me soltar aqui, essa cadeia vai cair, viu? Eu falei para o juiz. Aí, eu derrubei, arranquei 12 grade, viu? Pode ligar para lá. Arranquei 12 grade, 12 da cadeia. Ficou tudo no chão. O juiz disse que nunca viu isso na vida dele. Posso perguntar, fazer duas perguntas que eu considero importantes? Porque a sua história é muito interessante. Ela revela todo o lado cultural da luta, que é muito importante isso aí, a gente saber que tinha luta no interior do Brasil. Isso é muito legal. Agora, duas perguntas. Uma, quanto o senhor pesava? Segunda, de onde veio o apelido? Nero, peito de aço. Como é quem deu? Que circunstâncias? Essas duas perguntas, por favor, mestre. Esse nome foi dado quando eu era criança. Imperador de Roma. Porque, na época de criança, eu fazia um risco. Aí eu digo, vamos ver quem é que apaga primeiro. Aí eu apagava primeiro, só para dar no cara. Aí botaram o meu nome e estava ainda de Nero. Porque Nero foi um homem ruim. Nero foi um homem ruim. Tocou fogo em Roma. Entendeu? Ele meteu fogo em Roma. Aí eu sempre gostei de briga. Eu sempre gostei de brigar. Desde criança que eu gosto de briga. Entendeu? Inclusive, lá em Itabaiana, tem um lugar chamado Infernim. Aí eu cheguei lá e disse, esse cara não ia poder entrar, não. Porque ele é lutador do Vale Tudo. Pode arrumar problema aqui. Aqui no clube. Eu fui e quebrei tudinho. Foi tudo por cacete. Quebrei tudinho. Apanhou 15 caras. Eu quebrei. Aí o juiz era doutor Giovanni, na época. Quando chegou o doutor Dinho para trabalhar, aí disse, Auriceu, Auriceu é o cabo que tem lá na polícia. O que foi isso aqui, Auriceu? Foi um acidente, os caras tudo com uma tipoia. Já tinha vindo do hospital. Quebrei braço a vento dentro do povo. Entendeu? Aí disse, não, é o tado do Nero. É o Nero. Por isso que manda aqui é ele agora. É pau e quem manda é ele. Aí eu fugi e passei uns três anos em Brasília. Escondido. Ah, é? Minha história é longa. Ô, Nero. Agora conta. Ô, Sandro. Quando eu chegava nas cidades para desafiar, Aí eu escutava. Rapaz, quem passou aqui foi Nero. Aí eu andei uns quatro a cinco meses na procura desse Nero. A gente era doido para pegar esse Nero. Porque aonde a gente andava, escutava que Nero passou por aqui. Nero andou desafiando aqui. Até que um dia, o Álvaro, que foi aluno de Mandeca Santana, aí me procurou. Eu estava em Guarabira, na Paraíba, e disse, rapaz, o Nero Peito de Aço está na cidade em que o prefeito é o Antônio Buriti. Aí eu... É mesmo, rapaz. Está lá? Não. Está lá. Pode ir lá que você vai encontrar com ele. Mas ele vai fazer um evento lá, mas ele mora mesmo em Itabaiana. Aí eu resolvi ir à procura de Nero em Itabaiana. Aí Nero pode contar aí como é que foi. na hora que ele viu a rede descendo todo o carro. Como é que foi? Itabaiana é Paraíba? É Paraíba? É Paraíba. Paraíba. Aí foi o seguinte, aí eu encontrei o Bando, foi exatamente até umas 7 horas da noite. Porque eu ia lutar com o Paredão, de Campina Grande, outro lutador. O Bando conhece. Aí apareceu o Bando, né? Aí o Álvaro desceu do carro, disse que eu era doido para dar uma sua nesse Álvaro. Porque eu fiz uma luta em Guarabira e ganhei. Aí desafiei ele em Cabo Ítalo. Era um cabo que ia lá lutar também. Mas nem um dos jovens que lutar. Você viu que eu quebrei o cara. Aí ele disse, é, seu Nero, eu agora estou com a minha equipe. O Álvaro dizendo, né? Aí desceu o Marcelo, não me assobrou muito, não. Marcelo, né? Depois desceu um boizinho novo que está lá, desceu o Bando, Bando Comunicativo. Depois desceu o King Kong. Era um negão também que andava com o Bando. Depois o Ricardo. Dois metros e cinco. Eu digo, opa, o negócio aí vai engrossar. Aí, não, porque a gente quer fazer uma luta. Aí, mas vai. Já levei eles. Já aceitei o desafio. Já aceitei. Já briguei com o King Kong. Engado em Bacamato. Foi pau. Bando foi ruim. Cacete. Aí, descei um paita duro, briguei com o Marcelo Tigre. Cacete, pancada também. Levei desvantagens, mas aprendi a brigar. Depois desci para Mataracas. Lá eu lutei com o Ricardo, dois metros e cinco. Entendeu? Qual o seu peso mesmo? Qual o seu peso? 90 quilos, 90. Hoje é 120. É 90 quilos. Eu tinha 90. De músculo, né? É, eu gostava de brigar. Eu adorava brigar. Lutou com o Ricardão, né? É, eu lutei com ele. Mataracas, divisa do Paraíba e Rio Grande do Norte. Ele me ganhou no chão. Ele roubou pro chão. Mas a gente trocou umas pancadas seguras. Lutou o ginásio. Gente demais. Aí, pra mim, o Bani é um dos maiores professores, pra mim, do Brasil, pra mim. Entendeu? Porque através dele eu aprendi a brigar. Mais aí. Agora, né? Duas perguntas. Só uma perguntinha. Só uma, rapidinha. Claro, lógico. Quem que foi o lutador mais brabo, mais temido que o senhor conheceu, assim, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, que todo mundo corria e ele não corria de ninguém? Quem seria? O que eu conheci? É. Mais valente. Rapaz, 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 o Rei Zulu. Zulu? Zulu. Foi muita luta aqui na Paraíba. O Bani sabe disso aí. Entendeu? Não perdeu pra ninguém aqui na Paraíba. No dia que eu ia lutar com ele, aí ele lutou com o Zé Gomes. Ele lutou pra fazer a sempre final. Porque eu sempre era doido pra lutar com o Zulu. Entendeu? Porque ele derrotou o Flancinaldo de Campina Grande e eu também derrotei o Flancinaldo. Só que eu derrotei o Flancinaldo no primeiro round. A luta foi no Mininão. Entendeu? Agora, o lutador mais duro que eu, que eu já vi até hoje, é o Marcelo Tigre. Ah, é? É, eu lutei com o Marcelo. Perdi pra ele em Brasília. Cara, altamente é bom. Isso aí, não resta dúvida não. Pra mim, foi o melhor que teve foi ele. Aluno do Bani, né? É aluno do Bani. Ô, Nero, eu acho que a pergunta que o Carlos quis fazer é o seguinte. É porque eu já conversei algumas coisas com o Carlos. E você uma vez falou pra uma pessoa qual era o cabra mais disposto, mais macho que você já viu naquela época, que não abria pra nada nem pra ninguém. Não, aí foi você. Aí foi você. É o cara mais disposto, você é. Você foi o cara mais disposto que eu vi na face dessa terra. Nem dentro da polícia militar eu vi cara disposto igual a você. Porque você era corajoso e homem completo. Você nunca foi covarde. Você foi um cabra... Eu nunca vi. Aliás, quando andava com você, a minha coragem multiplicava. É, na minha coragem multiplicava. Agora, Nero, a pergunta que o Lodo fez era a mesma que eu ia fazer. Só vou fazer o complemento dela. Tá todo mundo querendo saber a mesma coisa, né? Então, o cara mais difícil aí que você enfrentou, os casca-grossa da época, você já citou. Agora, qual foi o seu momento mais épico, assim, ó? O seu grande momento na luta foi contra quem? Como é que foi? Conta essa história pra nós. É, foi contra o quarto do ranking mundial, né? Eu nunca tinha subido do ringue, que foi a primeira ringue que eu subi, né? Falta também de experiência minha. Que eu lutei com um cara que lutou no Square Garden, Nova York, Estados Unidos. Chegou até o quarto ranking mundial, que é o Mesquita. Francisco Mesquita Pereira. Entendeu? Então, eu caí do ringue em barco. A luta deu muita gente. Conta mais sobre essa luta. Qual era a modalidade desse lutador? O que ele lutava? Foi boxe, foi boxe. Mas luta nas regras do boxe? É, do boxe. Aí, eu sempre treinava boxe, mas eu era mal, eu valia tudo. Valia tudo pra mim era melhor. Depois que eu comecei a andar com o Bani... Ivan, Ivan Gomes começou com o boxe também. Entendi. Então, o momento mais importante da tua carreira foi contra esse lutador de boxe, que lutou nos Estados Unidos, em Nova York, e você teve a oportunidade de lutar com ele. Agora, e no Vale Tudo, qual foi o momento mais importante da sua carreira no Vale Tudo? Foi contra quem? Foi contra o aluno de Euclides Pereira. Eu ganhei. Foi 19 minutos de briga. Brasília, lá no plano. Eu ganhei a luta. Estourei a venta dele todo dia. Outra coisa, Nero... Ganhei da porrada. Nero, pra que o pessoal possa entender, hoje, que você fala, né? É briga, é porrada, eu fui pra cima. Dá um exemplo de um lutador atual que teria um estilo parecido com o seu. Que eu tô entendendo aqui, pelo que você fala, que você era daquele cara que ia pra cima, fechava o olho e sentava uma porrada. Que tipo de lutador você poderia se associar? Você ia falar, ó, esse cara tem um estilo que eu fazia. Olha, o meu estilo era igual aquele cara que era carrado com uma feiticeira. Esqueci o nome dele. Belfort. Victor Belfort? Pronto, exatamente. Entendeu? Eu sempre gostei de partir pra cima. Entendi. Partir pra cima e já saia. É. Era justamente isso que eu queria. Que você nos desse um exemplo atual. Meu estilo era aquele. Meu estilo era aquele ali. Como é que foi sua luta com o demônio negro? Foi em Tibaúba. É porque, Sandro, é porque você não conhece? O demônio negro era um cara muito famoso aqui no Nordeste. Um brigador nato mesmo. Certo. Aí, quer dizer, os nordestinos que vão ver isso aí, eles sabem quem é a pessoa. Eu queria que o Nero relatasse um pouquinho a luta com ele. Como é que foi? Eu vou explicar agora. Posso explicar, né? Sim. E como é que foi o andamento da luta contra o Raul? Como é que foi? Eu vou dizer agora. Eu tinha lutado lá com o Tade Brais. Né? Com o Brais. Aí, do Brais aí, trouxeram esse demônio negro pra lutar comigo. Só que é o seguinte. Na época, não é que eu esteja com desculpa, não. Isso aí aconteceu. Foi a verdade que eu vou dizer agora. No dia da luta, eles foram me buscar pra lutar. Entendeu? Então, eu peguei a cólera. Tava no hospital internado. Aí, chegou o Marcelo, que é o sobrinho de Fidelão. Marcelo do Canário. Marcelo do Canário, isso. É. Chegou lá com a equipe. Aí, foi o que eu fiz. E eu arranquei o soro do braço. Tava no Sandu, internado. Aí, arranquei o soro. Digo, não, eu vou brigar, pai. Isso é conversa. Aí, eu falei, você não pode ir, não. Mas, eu quero ir. Tirei o soro e fui e briguei com ele. Aí, perdi no terceiro round. Aí, foi pau. Foi pau. Luta bonita. Pesada, mãozada, sopa. E sabe que você perdeu o dente nessa luta, né? Foi, perdi, pô. Perdi, quebrei o dente de tudo. Mas, briguei. Demônio Negro. Conhecido. Você sabe, pô. Fui e briguei com ele. Lutei. Timbaú, pô. E daí, segui em frente. É porque o lutador, pra ganhar, é pra perder. E conta um pouco do cenário dessa época. Porque, pô, você já viu que tem bastante volume de luta. Lutou muitas vezes. Essas lutas valiam, tinha dinheiro? Ganhava, o lutador ganhava alguma coisa? Como é que era isso? Não, ganhava, ganhava. A gente lutava pela renda. Lutava pela renda. A gente encontrava, vamos dizer, Cristalina. Cristalina, o prefeito lá promoveu. Ele pagou a bolsa dos lutadores. Entendeu? E lá eu derrotei Betinho da Capoeira. Aí fiquei famoso na cidade. Todo mundo tinha medo de mim. E Cristalina, Goiás. O Bani, contou aqui na sua entrevista dele, que a turma deles fazia excursão. Então, eu chegava numa cidade, contatava lá o prefeito e alguma rádio. Qual que era o teu modo operante? Como é que você ia pra arranjar luta? Você tinha um cara que queria lutar? Não, não, não. Eu acho que tudo é... A gente já nasce com o dom que Deus dá. Então, eu chegava na cidade. Aí falava com o prefeito, com o vereador. Conseguia hospedagem. Conseguia o combo, que é o combustível pra retandar, o carro. Transporta o caminhão pra transportar o ringue. Aí, quando tava tudo pronto, eu ligava pro mestre Bani, ele preparava lá os alunos. Eu pegava lá os cinco ou seis da cidade pra brigar. E aí eu ia pra imprensa. Aí, depois que você me conheceu já, né? Ele tava perguntando quando você andava só. Ah, quando eu andava só, eu... Eu fazia, quer dizer, eu falava também com o prefeito, né? Ia pra Irraide. Inclusive, fui pra Guarabira, desafiei lá o Álvaro. E o Gil do Ponte, 200 quilos. Você conheceu. É um cara de sapo, né? De cara de porco, né? É. É o segurança da padaria Cristal. Não vou esquecer nunca. Certo? Aí, depois, eu fui embora. Eu lutei lá no Zenobão, né? Eu lhe falei. Eu fui um lutador fenômeno. Tem lutador que tem uma cadeia de alimentação, tem empresário, tem treinador. Eu não tinha nada. Eu andava na raça. Antico e Cebani. Andava na raça, lançava o desafio e brigava. Só que eu brigava. Uma vez eu cheguei na cidade de Morgeiro, quebrei o lutador, eu briguei com mais de 100 pessoas. Não é brincadeira, não. O bando sabe disso aí. Morgeiro é que o vereador mandou todo mundo entrar em cima e lhe dar uma surra, né? Foi? Foi. Eu comecei a brigar em Morgeiro de cima. Foi dois minutos, foi dois quilômetros brigando com mais de 100 pessoas. O povo com vara, com cacete. Com tudo e eu brigando. Tom pau, tom pau. Eu e outros homens. Aí você corria, e parava um pouco, trocava o som, corria de novo, não é isso? Era. Exatamente. Eu tome lá na cidade mesmo. Na cidade o pessoal me contou. A minha sorte foi um vereador para poder entrar dentro da casa dele, que era gente mais para brigar. Mas depois que eu conheci essa equipe, aí as coisas mudaram. Aí fizemos uma luta, vizinho a Morgeiro. Os caras nem lá foram. Foram para assistir. Agora, Nero, você é um cara... Está muito claro, né? Que foi um cara extremamente valente, que tinha um dom natural para aniquilar qualquer um já com esse dom natural, né? E algumas técnicas que você já tinha adquirido ao longo da sua trajetória. É verdade. Algum momento você se deparou com um lutador que não tinha essas aptidões naturais, mas tinha muita técnica. E você falou, poxa, existe técnica que vence força e tal. Você se deparou com isso em algum momento? Falou, porra, que técnica é essa? Teve alguém que te surpreendeu tecnicamente? Capaz, com certeza, viu? Com certeza. Foi no Recife. Eu lutei no Esporte Clube do Recife. Lutei no Cabral. O cara é muito técnico. Entendeu? Aí foi uma luta boa lá. Aí o... Como é que se diz? Aí daí eu comecei. Quer dizer, a gente só aprende sofrendo, né? A gente só aprende sofrendo. Aí foi com esse lutador que eu aprendi também muita coisa. É o Taditais que tem lá. Inclusive, eu desafiei o todo duro. Eu fui dentro da casa do todo duro. Chamei ele pra brigar. Todo duro? É, eu desafiei ele. Fui dentro da casa dele. Eu quero brigar com o povo. Eu quero. Vamos lutar mais eu. Vamos lutar. E ele sem querer lutar. Ele arrumou outro cara lá pra lutar. Mas não quis lutar. Mas eu fui na casa dele, viu? Eu achei a casa dele. Ele não quis? Não quis não. Estou duro não. Nunca quis lutar comigo. O senhor conheceu o João Mulatinho? Não, não quis não. Não, não quis não. Tá. Era o técnico dele uma época. E me diz uma coisa. Eu tenho um amigo, o Elton Brasil, aqui de Brasília, que é muito fã seu. Quando ele ficou até emocionado, quando eu falei que ia entrevistar o senhor hoje à noite. E ele falou que ele se lembra muito que o senhor fazia também aquelas... nos intervalos, aquelas brincadeiras, tipo Zulu, umas caretas. É verdade? É verdade, é verdade. Como é que era? Como é que o senhor via essa parte? Eu chegava nas cidades, porque aí dá público, dá gente, e o povo fica com medo. Eu dizia assim, esses lutadores, esses cabrinhos que gostam de bater em mulher, apareça, que eu estou na cidade. eu ouvi falar que os lutadores daqui estavam treinando aeróbica, essa não. Os caras se interagulavam. Muito bom. Tinha humor, então. Tinha humor, tinha teatro também do lado de fora, né? Mas o senhor do Rio só fazia brincadeira igual Zulu? A pergunta do Carlos, o Nero, eu vou reformular a pergunta, é o seguinte, era aquela parte que você, na frente do lutador, você balançava a cabeça, dava tapa no seu próprio rosto, fazia o fica-pé, essas coisas é o que ele está querendo saber. É verdade. Ainda fácil ainda. Como é que é? Faz aí para nós, dá uma... Dá uma palinha. Ainda fácil, tranquilo. Isso aqui, quem aprende, quem é rei, não perde sua majestade, não. Aqui, e a cabeça. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta para os dois, para o Bani e para ele, que a luta, o Nordeste, os heróis daquela época, não eram os personagens, não eram da televisão, às vezes nem chegava, para o pessoal do Nordeste, os heróis eram os lutadores, todo mundo conhecia essa turma aí, é verdade? O Euclides me falava sempre isso, que eles chegavam nas cidades, eles eram os ídolos, os ícones, e a população conhecia todo mundo, é verdade? É verdade, é verdade, positivo. Positivo, era uma coisa de outro mundo, é uma coisa importante. A gente fazia alegria. E todo mundo tinha seu apelido. É. Ah, é? É, todo mundo tinha seu apelido. Qual que era o apelido do Bani? Qual era o apelido do Bani? Era comandante. Comandante? É. Esqueci o apelido? Eu estou esquecido, esqueci, Bani. Vamos lá, você vai lembrar agora. Existia na Globo o Ted Boy Marinho. Aí, aí o pessoal, Fidelão, Leão, começaram a chegar na cidade, diziam, quem está aqui é o Pet Boy Marinho, que era para confundir o pessoal com o Ted Boy Marinho. Ele me chamou de Pet Boy, lembrou agora? Era, lembrei, lembrei. Mas eu não gostava. o Bani organizava a coisa, então ele era o comandante, já entendi. O Bani era a estrela, o Bani é a estrela, estrela. Quando ele chegava na cidade, aí as mulheres eram logo em cima deles. Agora, Nero, vamos dar um pulo, vamos voar lá para o Rio de Janeiro. E esse negócio do... Já em 92, você falou que foi para lá, você já tinha lutado com todo mundo, pelo que eu entendi, né? Aí eu falava, eu quero um negócio, mais... É, mais profissional. Mais profissional. Aí pegou o avião, foi de ônibus, como é que chegou, não viu como? Rapaz, eu fui de ônibus. Eu fui na Planalto, era uma empresa que tinha que sair do Campina Grande, na Planalto. E aí chegou lá e foi direto para Figueiredo Magalhães? Não, eu fui direto para a Academia Santa Rosa. Foi de Santa Rosa, né? É, fui direto para a Academia Santa Rosa, lá, treinei boxe, aprendi com ele, ele viu que era um cara corajoso, disposto, treinei com o Tom Pérez lá, aí, era pancada todo dia lá. Aí, daqui eu vou sair bom. Aí eu digo, Santa Rosa, eu estou querendo lutar, fazer um vale tudo. Aí ele disse, procura a Barra Grace. Não, a Barra Grace. é a Carson Grace. É a Carson Grace, Academia. Aí eu fui, inclusive eu briguei também na Praça Araribóia, viu? Peguei uma barca lá na Praça 15, fui lutar lá, na Praça Araribóia, onde tem um índio nu. É em Niterói? É, em Niterói, em Niterói. Eu fui de barca, os peguei quase caí dentro d'água, barca, mais de 500 pessoas dentro. Coralha, botei as luvas nas costas, eu fui lutar lá. Quando Santa Rosa me viu, disse a pescar, era disposto mesmo, é brigar. É porque eu gostava mesmo de brigar, pô. Era meu sonho. Ó, hoje eu tenho 58 anos, meu sonho é lutar com a Edelmanse, lá em Brasília. Se o cara fala assim, quer lutar com ele, eu pego a minha amanhã. Já teve alguma, já teve alguma sugestão de soltar com ele antes? Já, já nasceu o desafio, ele nunca quis lutar comigo, não. Entendeu? Eu tenho 58 anos, mas eu luto com ele a hora que ele quiser. É Edelmanse. Meu Deus. Olha aí. É o vovô que tem em Brasília. Aí, promotores. É, exatamente. Qual foi a última vez que você botou um cara para baixo aí na porrada, que deu nocaute no cara? A última vez? É. É. Eu erro. Rapaz, foi tanta luta, rapaz. Porque eu fazia também várias lutas, interior pequenos. Eu pensei que você ia falar assim, pô, foi semana passada, derrubei um cara. Derrubei um cara na esquina. Agora, brincadeira à parte, Nero, é o seguinte, eu estou vendo que você é um cara extremamente duro. Poucas pessoas iam querer te enfrentar assim, sem estar preparado. mas você é um cara muito gentil, muito bacana, meu. De onde vem esses dois lados aí, esse monstro da luta com esse cara gente boa aí? É, olha, eu estou aqui morando aqui nesse condomínio aqui, é meio apartamento, é o jardim tropical. Então, eu fiz um rolo aqui com o cara, o cara queria esquentar aqui, sabe? Eu digo, meu irmão, se tu viesse quem eu sou, tu não estava nem discutindo comigo, porque eu pego só pelo mocotó e levanto, jogo tudo dentro da piscina, sai correndo com tu aqui. Só pelo mocotó do cara eu seguro e sai correndo com ele aqui dentro. Aí aqui eu sou temido aqui dentro, viu o condomínio aqui. Síndico aqui, todo mundo aqui me conhece. E agora com essa entrevista agora é pronto. O que que é o mocotó, Nero? O pessoal precisa saber. É em Basta Canela. Ah! É. É o aqui. Ah! Olha, eu sofri muito, olha aí. Eu sofri muito. É tornozelo, tornozelo. É, tornozelo, olha. Eu sofri muito andando com o Bani, porque o Bani é de família mais ou menos, lá em Rio Grande do Norte. Aí, Bani, eu cheguei, né? Nero, bora almoçar, bora, no restaurante. Aí eu vi a comida no espelho em cima. Aí eu disse, Bani, eu pego essa comida de cima ou de baixo? Aí o Bani disse, não, pô, isso é o espelho, tá em cima, tá apresentando a comida de baixo. Já foi muito. É, mas o Lodo tava falando lá no começo, um negócio muito bacana, né? Dessas figuras do folclore, do folclore da luta, né? Do Brasil, né? E você vê que que solo fértil, né? Que caiu, né? A luta no Brasil, ela teve material humano, né? É verdade. E teve esses elementos do Brasil, do Norte, do Sudeste, né? Isso não podia dar um povo melhor pra lutar, né? Positivo. É porque tem muito lutadores e personagens, né? Dentro desse Nordeste, esse mundão afora, que as pessoas desconhecem, né? Porque antigamente as pessoas só falavam de ou família Grace ou o pessoal de São Paulo ou o pessoal da Luta Livre do Rio de Janeiro, mais ninguém, não é? Então, com o advento da internet hoje, né? Aí você vê que tem muita gente que ficou no anonimato há muitos anos, né? E é muito importante realmente esses canais hoje, né? Fazerem um resgate dessas pessoas. Independente de terem títulos ou não, eu acredito que o maior brilho, né? Daquele que pratica e sobe do ringue é estar lá em cima. ganhando, perdendo, mas só em estar lá em cima, né? Por exemplo, citando esse guerreiro Nero, que eu posso falar abertamente, não é muito técnico, não é muito conhecedor da luta e ele sabe disso, mas sempre foi um brigador, sempre foi um cara disposto. Se a pessoa falar, você vai lutar hoje, eu quero lutar com você, ele lutaria, seja lá quem fosse. Lá em cima ele estaria, né? Então, se tivesse tido mais oportunidade, acredito que tinha chegado na época, né? Em um patamar bem maior, né? Mas a falta de oportunidade. Então, assim, as pessoas daquela época se submetiam, como eu e outros, né? A lutar numa quadra de cimento, a lutar em cima de um de tambor, a lutar dentro de um mercado, né? O Nero já fez muito isso, a lutar em cima e assim por diante, a falta de oportunidade, né? Até dentro do cinema, eu me lembro uma vez que a gente foi lutar, o pessoal, tem um pessoal na cidade e tal que eu não lembro mais, eu sei que era do interior da Paraíba, para chegar lá, a maior dificuldade, buraco, lama, isso, aquilo, carro, para chegar era dificuldade. Chegou lá um grupo de lutador que tinha lá, aonde foi a luta? Dentro do cinema, naquele palco do cinema ali, né? Então, 10 lutas no dia, dentro do cinema, ou seja, não escolhia lutar, né? Porque tinha que sobreviver, né? Sobre uma coisa que eu convivi muito com Euclides Pereira, né? E ele me falava algumas coisas desse tipo que o Bani está falando e tem fotos até registrando, que eles caíam do ringue, um jogava o outro lá embaixo, é um negócio, eu vi isso, quando Euclides lutou com o Zulu, teve uma cena da luta que o Zulu jogou lá no meio do ringue, Euclides, no meio das cadeiras, rodar ali um ser humano normal já ia para casa. E Euclides caiu lá sozinho, lá longe, deve ter sido voado uns 3 metros de altura, mais uns 2 de distância, e ele levantou como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo, subiu no ringue e deu foi porrada no Zulu, trocou lá, trocação violenta. Então isso para eles era uma coisa normal. Pergunta aí ao mestre, né, peito de aço, se era realmente, aconteceu com ele de cair do ringue ou jogar alguém do ringue, e a Bani também, se era comum, era uma coisa que o corpo dele já estava preparado, se tinha uma técnica, como é que era isso? Então, houve isso comigo com o Rimé, Rimé me jogou fora do ringue umas 3 vezes, só de porrada pesada, aí os caras que estavam comigo disseram, rapaz, tá bom, não sobe não, já tá bom já, briga mais não, eu vim pra brigar, aí eu subia de novo e o pau cantava, foi 3 rounds e 5 minutos, entendeu? Porque é por isso que o público gostou, o público gostou, sai com as pernas todas inchadas, cabeça, braço, mas graças a Deus eu fiz uma ótima luta, entendeu? Eu não abri não, mostrei minha raça e a coragem, que muitos sejam pessoas não tiveram coragem, as cadeirinhas todinhas aqui, cadê? Não entraram, eu saí do interior, lugarzinho desse tamanhinho. O Hércules, o Rimé, é o Hércules que o Carlos Lodo conhece, né? O Carlos, inclusive, já viu ele lutando, né? Já, já. Então, sabe que ele é duro mesmo, era outro brigador, né? Então, eram dois brigadores, né? lutando. Fez a última luta com Euclides Pereira, nada mais, nada menos, dez rounds, os dois saíram andando, tudo arrebentado os dois, foi um negócio incrível, eu fiquei chocado, sabe o filme do rock lutador? Os dois saíram com a cara daquele jeito, igual no filme, só que não era maquiagem, não. Pra eles, aquilo ali era normal, eu fico impressionado, e me chama atenção, porque, inclusive, no meu livro, eu abordo isso, que a cultura nordestina tem um lado guerreiro que é um pouco diferente do resto do Brasil. Daí, os cangaceiros, Antônio Conselheiro, todas essas histórias aí que se cruzam, o povo nordeste é um povo guerreiro, né? Por definição, não é isso, gente? Vocês se identificam com o cangaceiro? O Bunny, não, a família do Bunny, não sei se ele contou aí na entrevista, era do outro lado, mas o outro lado era brabo também, não era? Eu sei que o Bunny tem familiares que lutaram, brigaram com o cangaceiro, né? Tinha que ser brabo também pra brigar com o cangaceiro, não tinha, Bunny? Muito, né? Inclusive, meu avô, meu tio avô, eles foram à caçada de Lampião, tem várias histórias, inclusive, meu avô é citado no livro, em alguns livros que fala da história de Lampião, ele é citado, coronel Santos, na época, era tenente Santos. Parabéns. Que bacana, Bunny, devia ter contado isso na entrevista. Depois vamos colher esse depoimento aí. E foi esse meu avô que me incentivou, foi a primeira pessoa que falou de jiu-jitsu para mim, foi ele. Nossa. Esse teu avô que foi caçar o Lampião? Sim. Inclusive, tem uma história que depois eu lhe mando em off, quando ele teve que levar um cangaceiro que eles prenderam, teve que transportar ele para prestar depoimento. Depois eu lhe mando em off, eu lhe mando o link da matéria e você vai ler. Lê lá. agora é legal o que o Lodo falou, esse negócio de jogar um lutador e jogar o outro fora do ringue. Isso para o pessoal que pegou os valetudos mais para o final de 90 e 2000, pegou. o Rickson foi arremessado pelo Zulu e eu acho que ele gostou desse negócio de arremessar os outros porque ele arremessou o japonês também lá no Japan Hopper e ele arremessou o japonês também. Eu acho que ele aprendeu com esse negócio que os caras do Nordeste. na época A grade acabou com isso, né? É. Porque primeiro que as cordas da época, digamos assim, eram bambas, né? Então o macete mesmo era não colar ali nas cordas. Mas se colasse o correto era realmente jogar para ver se o cara lesionava e não voltava. E perdia ponto na regra se caísse, não era? Sim, perdia ponto. E o bom era jogar de tal forma ou você até jogava caído por cima também, né? Para que ele se lesionasse e não voltasse. É, esse negócio além de queda coisa. Esse negócio de cair por cima isso é interessante porque na luta do Valide contra o Eugênio Tadeu ele caiu por cima do Eugênio eu acho que machucou o Eugênio e o Eugênio não quis voltar. Vocês estão sabendo disso, né? Vocês devem ter visto essa luta. Sim. Machuca, o cara cai em cima dois metros, metro e meio vai, metro e meio de ringue, não é? No judô inclusive isso aí é uma soto maquicome tem vários golpes que você derruba caindo por cima já, é uma estratégia do judô que funciona aí no Vale de Tudo. No nosso Vale de Tudo isso acabou com a grade. Soto maquicome que são quedas que dizem quedas de enrolar, como se fosse uma jiboia, você enrola com o seu alponete e cai junto. Eu mesmo posso dizer isso, eu tomei uma vez uma queda, o cara entrou num haraia, um posicionagem mesmo, eu travei e depois no final o cara conseguiu me projetar e caiu em cima do meu peito e desloquei toda a cravícula aqui, fiquei quase um ano sem lutar. Isso aí eu acho que também explica o que o Vale Tudo daquela época, como hoje tem a grade, a pessoa se apoia na grade e dá uma enroladinha lá, não vale tudo, ele não podia, tinha que ir para cima, né, Bani? Com certeza. Então, é isso que eu falei, você evitava ir para as cordas, Então, tinha que ir para cima mesmo. Agora, Nero, vamos lá, essas pancadarias que rolavam quando o negócio era muito forte dos dois lados, como é que era o dia seguinte? Como é que você estava no dia seguinte? Ah, no outro dia eu ia tomar uma para esquentar. Era isso. Nunca procurei método, porra nenhuma, não. Era negócio de bicho, de animal. E daí ia comer bode, carne de bode, não era, né? Exatamente, com os cuimão de vaca. O negócio é o seguinte, o pau comia no sábado, no domingo, ia tomar uma cachaça. Cachaça com clara de bode, puxada, puxo. É, exatamente. Era assim. Tá, e... E você vê esse lutador moderno aí, cheio de suplemento, de não sei o quê? O que você pensa de um cara desse? Tem, doutor, eu cheguei numa cidade, uma caparana, porque eu corria com o pneu do Skyner. Aí eu botava um cara sentado em cima e saia correndo com o cara. Aí o delegado mandou prender... Pra eles entenderem, existia uma corda amarrada no pneu e você amarrava a corda na sua cintura. Era, na cintura. Aí eu botava um cara sentado em cima e saia correndo na cidade, descendo rua e subindo rua. Puxando o pneu. Puxando o pneu. Que nem Zulu, né? a gente vê uns treinos dele, aquilo? Exatamente. Aquela brincadeira do Rock Balboa lá, que ele fica treinando no estábulo, lá no Rock 4, aquela fichinha, né? Aquela é muito moderna, né? É verdade. O cara amarrava um pneu no peito. É, puxava um pneu e mais um cara em cima. Quer dizer, só isso, só isso gera uma atração pra cidade, né? é atração, né? Ô, Nero, mostra pro Sandro antes da luta como é que esquentava o nariz. Mostra pro Sandro aí. Era assim, né? Era assim. Porrada, antes de brigar. Deu pra ver aí, Sandro? Ou não? Mostra mais uma vez, Nero, que eu não vi, acho que o Sandro não viu. viu, Sandro? Antes de subir do ringue, esquentava o nariz, era pra não ter problema se o cara socaça. Então, quer dizer, é o seguinte, um cara desse, é impossível nocautear. O cara já toma, já dá uma própria porrada no nariz dessa aí, quer dizer, se não caiu ali, ninguém vai derrubar o cara, nunca, pô. Ô, Sandro, basta a gente lembrar agora, recente, o filho do Zulu, os tapa na cara que ele deu aí nesse mundial de tapa na cara lá no Russo, foi um negócio incrível aquilo ali. Pra lutador de Vale Tudo do Nordeste, aquilo ali é fichinha, ele riu na cara do Russo. Vocês viram isso? Isso eu não vi. Quero ver. Não, é recente. O filho do Zulu, Zuluzinho, disputou o mundial de tapa na cara. E tem um Russo que nocauteia todo mundo no primeiro tapa. Quando ele deu o primeiro tapa nos Zuluzinhos, o Zuluzinho riu na cara dele. Eram cinco tapas. O Russo deu, graças a Deus, que acabou. Porque, se não, é incrível isso. Nero, conta do Carson Grace. Vamos lá, agora, desde o começo. Chegou no Carson, como é que foi? Foi, eu cheguei, lancei o desafio e ele disse, é, faz a propaganda aí. Eu fui pro Jornal O Dia e o Jornal Esporte, que é tudo perto, os dois jornais. Aí eu fiz a matéria. Aí os caras disseram, rapaz, tu tem muita coragem desafiar os grês. Aí eu fiz a matéria, a matéria saiu, saiu os dois jornais. Depois que saiu o Jornal, fui lá de novo. Eu tava querendo brigar, pai. Como se diz na ignorância? Eu não tava. Mas eu não sei porque não houve essa luta. Quem ele lutasse, eu subia no rim. Eu queria... Agora você chegou lá pra gente pegar lá o começo. Você chegou lá na Academia do Carson, você citou que tava o Raul Gazola, o Sérgio Malandro. Coitado, como é que foi esse cenário? Inclusive, eu tirei até foto com eles. Eu tirei foto com eles. Tirei, eu tenho as fotos. Aí eu... Quer dizer, era meu sonho lutar com os grês. Era meu sonho. Era meu sonho. Mas eu não sei porque... Eu não sei porque eu não vou... Não querendo... Sandro, não querendo menosprezar o Nero, nem diminuir o Nero, e ele sabe que eu já falei isso pra ele, o Carson disse para mim, não é? Não foi pra ninguém. Bane, eu fiquei com dó dele. Ele parecia um rapaz que tava humilde, com fome, com necessidade e tal. Eu não ia fazer uma covardia dessa com ele. E eu lhe contei isso, não foi, Nero? Contou, contou, contou. Agora, o Carson, o Carson, o Carson, como é um cara que gostava de lutador, ele te viu, te viu chegando lá desafiar, ele não chegou, falou, vem cá, treina aqui com a gente, ele não falou nada do tipo? Não, eu não sei, eu acho que foi por causa da minha ignorância, né? Eu desafiei ele, inclusive ele me levou pra casa dele, pro apartamento, na época, a esponha dele era uma galega, eu jantei na casa dele, jantei na casa dele, aí ele mandou no outro dia ir lá, aí eu consegui ir lá um empresário pra promover o evento, né? Aí, eu não sei por que não houve a luta, porque eu vi a matéria, né? No Jornal Norte, eu acho que, eu falei também pra ele que tinha vindo Campina Grande, que é a terra de Ivan, Ivan era muito amigo dele, né? De Castro, eu tinha treinado com o Jailton, Zé Gomes, aí fizemos amizade também, sabe? que eles também eram muito bons de chão, eu brigava, eu brigava, isso aí eu ligo hoje, amanhã, qualquer... Tem um documento que o Mestre Bunny me mandou, interessante, assinado pelo Carson, autorizando ou recomendando o lutador pra que alguém do Rio de Janeiro lutasse com ele, assinado pelo Carson. Oi, eu tenho essa declaração aqui, eu tenho aqui, tá aqui comigo aqui, tá aqui na minha frente, mas só que eu chamei os lutadores, os lutadores aqui abriu, quando eu falei que era greis, o povo abriu. Abriu quer dizer, amarelou, né? Amarelou, não foi. Eu bati aqui umas cademias aqui, meia paredão, o bando sabe quem é paredão, a Fida Grande. Ô Nero, e referente a Milção, lá da terra de Fidelão? Sim, rapaz, Milção, ele, me promoveu, me promoveu a faixa preta e kickboxing, ele viu que eu era bom. Inclusive, eu dei um treme com ele dentro da academia dele, mano, você estava presente. Eu acabei com ele só chutando o fêmur. Tá, foi uma estacada segura. Aí ele mandou parar. Você estava na frente, você estava presente. Mas por que que eu fui lá? Foi? Conta, conta o pessoal saber a covardia que ele fez com você, quando você chegou só. Foi. Aí, chega lá, tomaram meu roupão, né? Tomaram meu roupão. Uma gangue lá. E a luva? É, tomou a luva e a roupa deu brigar. Aí ficou lá uns dois anos. Essa roupa ficou lá. Aí o Bando apareceu, aí o Bando disse, cadê a tua roupa? Ele disse, rapaz, tomaram lá em Timbaúba. Aí o Bando disse, vamos buscar. aí cheguemos lá. Aí o Bando foi sozinho, saiu aí o Bando. E o King Kong? Aí o Bando disse, cadê a roupa do Nero? King Kong não entrou não. Não entrou não. Aí cadê a roupa do Nero? Eu que entrei na frente. Bom, e você entrou na frente. Cadê a roupa do Nero? Aí ele disse, tá aqui no armário, entrega ele aí agora. Oi. Entregou na hora. Uma vez tomaram meu carro em cristalina. Tomaram meu carro. Uma equipe lá. Aí o Bando disse, que é danão? O Bando foi lá, eu dei muito favor a você, meu irmão. Dei muito favor. Por isso que eu sei que você é corajoso. Isso aí não resta dúvida. Eu digo em todo canto. acaba disposto igual a você. Eu não vi ainda. Não vi. Depois que eu andei com você, Bando. Aí eu fiquei, a minha coragem multiplicou. Oi. Multiplicou. Ó, eu vou contar isso para mim. Isso é a juventude. A juventude faz isso. A juventude. A gente chegou numa cidade para fazer uma luta. Quando nós chegamos lá, na prefeitura, aí a mulher disse, ah, vocês são o pessoal que a gente estava esperando. aí levou a gente para a casa dela para almoçar. Foi para casa, não foi para o restaurante, não. Quando chegou lá, um banquete de comer, rapaz. Eu, Bando e Marcelo, King Kong. Mas foi comer com força. Quando a gente estava comendo, que já estava... Quando terminou. Quando terminou de almoçar. Quando a gente terminou de almoçar, chegou o pessoal, que eram os convidados ao almoço. Aí, aí, não, quem são vocês? Não, nós somos convidados. o Chantinete está comendo aqui, não? É, não. Mas a gente já tinha comido, não era, Bando. Aí, riu o tamanho dos caras. Mas, Bando e riu, pai. Foi. Bando e chorou de rir. Foi mesmo, pai. Foi. É isso aí. História, história, história para contar. Bando, manda mais uma pergunta. Você conhece todos os casos aí. A Bando sabe tudo. Essa aí foi, essa aí eu vou só melhorar. É o seguinte, nós chegamos na prefeitura, procuramos o prefeito para fazer o evento. Eles falaram que o prefeito estava viajando. E aí mandaram falar com o vice-prefeito. Quando nós chegamos no vice-prefeito, conversamos com ele, ele disse assim, não, vá procurar o secretário. O endereço é esse aqui, vão na casa dele. Quando a gente chegou na casa do secretário, ele disse, a mulher dele apareceu. Não, ele não está, mas ele já disse que vocês podem almoçar aí e que depois ele vem para conversar com vocês. Aí nós entramos, estava um banquete realmente. Quando a gente terminou de almoçar, a gente já estava na sobremesa, chegou o pessoal que eles estavam esperando, não era a gente. Rapaz, aí ela disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Vocês comeram tudo, e o pessoal está tudo aqui com fome. Cara, eu não aguentei, bicho, eu acho que eu passei uns 20 minutos sorrindo. Eu não respondi nada porque eu não aguentava. Cara, mas foi engraçado isso aí. Meu Deus do céu. E vocês devem ter comido pouco, né? Imagina. Aí outra vez, chegou numa cidade, o cara olhou para aqui, e disse assim, rapaz, esse cara parece um africano. Aí eu disse, não, e ele é africano, isso é um restaurante. Quando eu disse que ele era africano, aí King Kong começou a enrolar a língua, aí Nero vai contar o resto. Aí o cara colocava comida no prato de King Kong, oferecia a King Kong, aí o cara que eu nem dizia. Aí o Alá ia lá. Ele dizia, aí o Alá ia lá. King Kong. Aí o cara oferecia comida, diz aí. Aí ele disse, eu ia lá, ia lá. Ele disse, aí ele não gosta disso não. Aí King Kong falou português, ele com raiva. Não foi bom, não é assim? Aí, rapaz, o bicho está tão com raiva que falou português. Aí ele disse, desça a porra para cá. Eu quero agora isso, quero isso aqui. Ah, ele está com raiva, falando português. O cara, Sandro, o cara ofereceu, a gente sentado no restaurante, o cara ofereceu. Amigo, tem galinha caipira, isso, aquilo. Aí eu olhei para King Kong, a Badu ia lá. Aí King Kong, balançando a cabeça, come também não. Aí o cara trouxe um outro prato, que eu não sei o que era, o cara disse, rapaz, só tem isso. Se ele não comer agora, amigo, ele vai ficar com fome, tem que comer. Eu como tudo, meu irmão. Esse cara está de sacanagem comigo, traz tudo com a cara, traz tudo de volta. Aí o cara olhou para mim, vixe, o homem ficou com tanta raiva, que aprendeu a falar português. Sacanagem, né, amigo? Mas é isso aí, rapaz. Essas viagens eram divertidas. Pô, Nero, foi um prazer, cara. Foi um prazer. Tem alguma história que a gente não perguntou, que você queira falar? Agora eu lembrei um negócio melhor aqui, que vocês vão rir. O bando foi dar um seminário lá em Maceió. Aí eu fui também, participei do seminário, lá em Cabral. aí o bando, convidaram o bando para a gente andar de barco, não foi o bando? Eu fui andar de barco, dentro do barco. De lancha. De lancha, de lancha. Aí depois a gente foi para uma piscina, a piscina cheia de gente. Aí eu corria e dizia, homem pássaro! Dentro da piscina e água. Molhar todo mundo e bando e rindo. Lembra, mano, daquele ali? Lembro, sim. Aí eu dizia, homem pássaro! Aí eu corri aí, de novo, vindo da piscina em Maceió. São aventuras boas. Né, mano? E no dia também, no dia que eu lutei com dois lutadores, tu lembra, mano? A Grovilha de São Sebastião. Lutei com dois irmãos. Quebrei um, depois quebrei o outro. No mesmo dia? É, não lembro o dia não. Eu lutei de joelho. Você acredita? É, de joelho. Aí quando o cara partiu, eu quebrei um, depois quebrei o outro. Eu tenho também uma luta importante, uma luta importante também em Lusiana. Né? Eu quebrei o braço de um cara chamado Natanael. Bande sabe aí. Bande participou disso aí, tudinho. Como é que foi, conta? Como é que foi que quebrou o braço dele? É, a porrada mesmo. Não peguei ele em armiloc, nem em mobilização. Foi pancada. Queda, queda mesmo. Queimou o braço dele. Peguei ele pelo meio, como se o Lu jogava os caras fora do rio. Eu me abracei com ele, dando ele no chão. Qual foi a luta mais rápida? A mais rápida foi a de Flancinal, de Campina Grande. um minuto e vinte segundos. O cara que lutou com o Zulu. O primeiro cara que lutou com o Zulu foi o Flancinal do Láyca, de Campina Grande. Como foi? Agora eu vou... É com o Zulu, aí eu derrotei o Flancinal. Um minuto e vinte segundos. Quem tem essa finta é Zé Gomes. Zé Gomes tem. Mas ele está perguntando como foi. Você finalizou? Foi porrada? Como é que foi? Porrada. Foi porrada. Agora, Nero, esse... Você batia bem com a direita e com a esquerda? Como é que é o negócio? Com as duas. Com as duas, porque eu dava muito tapa em pneu de Scania. Entendeu? Eu treinava muito pneu de Scania dando tapa. Aí fiquei bom. Rapaz, eu sempre gostava de fechar a mão. como eu dei no lutador em Brasília com a mão fechada. O bando sabe quem é? Jazão. Está de Jazão. Lutei na arena. Eu dei no meio da muleira dele. Só dei uma. A muleira. Ô, Nero, conta aquela. Nero foi lutar a primeira vez no octagon, né? Aí, Nero, pegou o cara pela cintura e saiu correndo com o cara agarrado e deu na grada. Aí, a grada jogou Nero. Jogou o cara em cima de mim. Cuidado no gão, mano. A grada jogou Nero de volta e o cara caiu montado. Eu apanhei com sua porra, mas depois me virei e ganhei a luta. Apanhei demais. O cara montou. Rapaz, o cara passou uns quatro minutos a cinco batendo no rosto desse homem. Eu achei que esse homem ia desmaiar ali. Aí, no finalzinho, ele virou com o três soco que ele deu o cara que foi aí. Nossa. O cara era do Rio, né, Nero? É do Rio. Rapaz, eu corri com o cara e bati na tela até ele jogou nojão no meio do rio. Nossa, isso aí é de filme. Isso aí é de filme mesmo. Não, Carlos, foi um voo. Não foi assim que jogou no cantinho, não. Voaram os dois caras no centro. E eu, como sempre, jogou no aguento. Cara, eu rio demais. Acostumado com o ringue, né? Jogar o ringue embaixo. Foi no gama, no gama. Deu errado. do gama. Nós chegávamos nas cidades, o Bani acabou de falar aí. Nós chegávamos nas cidades, a gente ia nas serraria. Eu ia atrás de pó de serra e uma lona. Porque o ringue era no chão. Aí eu forrava o pó de serra, procurava o cara mais bravo da cidade, aí o carro sempre cantava. Negócio para filme. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Nero, peito de aço. Muito obrigado, Bani, mestre Bani, Cavalcante. Muito obrigado, Lodo. Vamos aí. Desculpa o barulho. É, tá tranquilo, mas que papo bom, bicho. Que papo bom. Nós estamos gravando isso. Eu vou dar entrevista para o Sandro, porque o Sandro curte, ele é apaixonado por luta. Então, isso aí dá outra... Pronto. Foi um prazer, viu? Felicidade para vocês. Muito obrigado, aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço de mim. Você viu, meu amigo. Antes de ir embora, Bani, aparece aqui, viu?